RKA3JV Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos retornando aos nossos estudos do curso de 1.000 questões de Direito Constitucional. Partiremos hoje para um novo tema, que é sobre o poder legislativo. Serão mais 100 questões. Então, essa aula 14, nós resolveremos 50. Então, da questão 651 à questão de número 700. E na aula de número 15, resolveremos mais 50 questões, da questão 700 a 750. Se você ainda não adquiriu o nosso curso, basta entrar em contato no site eleitoralcombruno.com.br na aba Cursos e selecionar o curso de 1.000 questões de Direito Constitucional. Na verdade, nem são 1.000 questões, são 1.050, porque nós adicionamos uma aula extra, ok? Então, vamos ao primeiro bloco da nossa aula 14. Essa questão é a questão de número 651, cobrada neste ano, 2018, e diz o seguinte. Quando nós falamos de imunidade dos parlamentares, nós temos as formais e as materiais. As imunidades materiais se referem a palavras, opiniões e votos. Estão todas estabelecidas lá na nossa Constituição Federal, no artigo 53. A imunidade formal se refere... Nós temos as imunidades formais quanto à prisão e quanto ao processo. Os vereadores possuirão somente as imunidades materiais. E já está sedimentado que essa imunidade material será adestrita somente à circunscrição do município em que esse vereador foi eleito. Então, quando a questão afirma que não estará abarcado pela imunidade material, o vereador que ofender adversário político em uma entrevista em município diverso daquele no qual ele cumpre mandato, está totalmente correto e compatível com o entendimento atual das nossas legislações e tribunais. Tudo bem? Questão 652. Essa questão fala sobre CPI. Para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, é indispensável, letra A, o requerimento de, no mínimo, dois terços dos membros da Casa Legislativa. Não. Vamos fazer a leitura. Peguem a Constituição Federal de vocês e vamos nos dirigir ao artigo 58 da Constituição. Olha só o que o artigo 58, parágrafo 3º, que trata sobre as comissões parlamentares de inquérito, diz para a gente, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Já vou eliminar aqui, então, a letra C, porque fala que não pode ser de outra Casa Legislativa. Sabemos que poderá ser da Câmara ou Senado Federal. Continuando. Em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos seus membros... Então, já vamos corrigir aqui. Não é? Para apuração de fato determinado... Então, está ok a letra B. E por prazo certo... A letra D diz que será por prazo improrrogável para a conclusão do trabalho. Não, nós temos um prazo certo, determinado, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Sobrou a letra E para nós analisarmos. Que o fato não esteja em apuração em instância policial ou judicial. Está falsa a letra E porque nós sabemos que a CPI vai ter poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Em nenhum momento se fala que o fato não esteja em apuração em instância policial ou judicial. Não poderia ser, portanto, apurado pela CPI. Então, qual é o gabarito da questão 652 que foi cobrado em 2017 no concurso TRE Bahia? É a letra B. Está certo? 653. Mais uma questão sobre imunidades. A imunidade formal garantida aos congressistas não alcança a prisão civil do parlamentar que seja devedor inescusável da prisão alimentícia. Quando eu falo de imunidade formal, presente na Constituição, se refere à prisão penal. Em relação à prisão civil, esta imunidade formal garantida na própria Constituição Federal, realmente ela não alcançará a prisão civil do parlamentar. Até porque esta prisão civil relacionada à prestação alimentícia, ela é prevista no ordenamento civil brasileiro. E essa imunidade formal que se refere à Constituição, trata-se da prisão penal e ela não alcançará a prisão civil do parlamentar que seja devedor de prisão alimentícia. Então, a questão 653 está correta. 654. Existe um regimento interno no Senado e cabe a ele, conforme prevê o artigo 52, inciso 12 da Constituição, elaborar. 4. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do mandato. Perfeito também. Esta é uma competência privativa do Senado, segundo o artigo 52, inciso 11. E a número 8, dispor sobre limites e condições para concessão de garantia da União apenas. Por que essa número 8 está incorreta? Por conta desse apenas. Vamos buscar o artigo 52, inciso 7. Todo mundo? Artigo 52, inciso 7 diz o seguinte. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Então, não é só da União. Vimos aqui, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias, demais entidades. Tudo bem? Artigo 52, inciso 7 da nossa Constituição. Então, estão corretas somente a número do A, a assertiva primeira e a segunda. E pede a soma das afirmativas, somando 2 mais 4, totalizando 6, gabarito letra A. Última questão desse primeiro bloco. O Tribunal de Contas da União, TCU, ao realizar auditoria em instituição bancária, constituída sob a forma de empresa estatal, visando o fomento econômico e social, requisitou diretamente à citada empresa o fornecimento de dados bancários relacionados à operação financeira, firmada com pessoa jurídica de direito privado, mediante o emprego de recursos de origem pública. Então, olha só que eu tenho aqui o motivo. Eu estou solicitando diretamente à empresa, eu, como TCU, Tribunal de Contas da União, solicitou dados bancários relacionados à operação financeira, mediante emprego de recursos de origem pública. julgue o item a seguir a respeito dessa situação hipotética. O fornecimento de dados requisitados não viola o direito fundamental à intimidade e à vida privada. Não viola. Porque, veja, esses direitos poderão ser relativizados. Quando? Um dos motivos é quando eu tenho recursos de origem pública em jogo. Então, eu tenho o interesse da sociedade que está em primeiro lugar nessa situação. Então, quando o TCU requisita essas informações, não ofende o direito à intimidade e à vida privada, por conta da relativização desses direitos e, por conta, obviamente, do interesse da sociedade. Tudo bem? Então, está correta a assertiva 655. A gente fecha, portanto, o primeiro bloco da nossa aula 14. Você que ainda não adquiriu o curso de mil questões, é só ir lá no site. Você terá acesso às aulas já disponíveis, já são 13 aulas disponíveis, e também essa de número 14 que está sendo produzida. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!